Mais um relato, pequeno relato de inveja. Lá vem as invejas da vida. Oi Ana, como vai? Hoje eu vou contar um pequeno relato de inveja. Pode me chamar de fulaninha, já que o relato aconteceu com a minha mãe. Os nomes estarão trocados. Obrigada. Minha mãe gosta de viajar algumas vezes por ano para a praia com uma irmã e com uma amiga. São viagens curtas, só para saírem da rotina de marido mesmo, sabe? Marido, filho, essas coisas. Normalmente nessas viagens vão a minha mãe, a Grace e a... Os nomes estão trocados, né? Vai minha mãe, a Grace e a Nicole de carro. Grace é minha tia, irmã da minha mãe. E Nicole é amiga de longa data das duas. Só para você ter uma ideia, minha mãe conheceu a Nicole quando tinha 16 anos e ainda namorava o meu pai. Lá vai eu. Agora espirrei. E ela ainda namorava o meu pai. Nessa época, a Nicole tinha 15 anos. Digo isso para provar para vocês que elas se conhecem há mais de 35 anos. Nicole, quando casou, foi morar no outro lado do país e a minha mãe e a Grace perderam um pouco do contato com ela. Há pouco mais de 5 anos, a Nicole se separou e saiu sem nada do casamento. Decidiu voltar para a nossa cidade e reconstruir a vida com a filha e com a neta aqui. Mas enfim, nesses 5 anos, Nicole se reaproximou da minha mãe e da Grace. Voltando às viagens que elas faziam, as três decidiram viajar para a praia e comemorar o aniversário da Grace. Eram apenas 7 horas de viagem de carro. Sim, Ana. Para quem mora em um estado sem praia, 7 horas dirigindo não é muito. Ah, rapaz, é muito sim, mas eu sei como que é. Eu nem moro em outro estado e para chegar na praia é uma vida. Aqui mesmo. Bom, era uma viagem econômica. Como iam de carro, não precisavam ficar de frente à... Ah, como elas iam de carro, não precisavam ficar de frente à praia. Ou seja, podia ficar longe que pegava o carro e ia até o mar, até a praia, é isso? Bom, alugaram então um apartamento mais afastado, consequentemente mais barato. Numa noite foram jantar fora na cidade praiana, então todas se arrumaram ali, minha mãe colocou um colar bem bonito que ela gostava muito. A Nicole não tinha levado acessórios e pediu o colar emprestado pra minha mãe. Minha mãe explicou que ela só tinha levado aquele, mas que antes da janta poderiam passar numa lojinha que ela tinha comprado esse colar, que coincidentemente foi nessa mesma cidade praiana, porém há anos atrás. A Nicole recusou. Grace até ofereceu outro colar, pois tinha levado mais de um, mas a Nicole também recusou. Quando elas voltaram do restaurante e chegaram no apartamento, o colar que a minha mãe gostava tanto arrebentou de um jeito impossível de arrumar e caiu no chão. Minha mãe sabia que era inveja da amiga, mesmo que fosse sem querer. Ela ficou bem triste, pois adorava aquela peça. Quando chegou de viagem, me contou tudo e eu decidi escrever pra vocês. Minha mãe é uma pessoa muito boa e tranquila. E mantém essa amizade porque ela sabe que a amiga não é má, sabe? A vida da Nicole não é fácil. Sem dinheiro, separou do marido rico com uma neta pequena, da filha que engravidou na adolescência. E minha mãe tem consciência disso e se afasta de vez em quando da Nicole, mas depois voltam a conversar. Em resumo, nada de super sobrenatural aconteceu. Mas é importante ficar de olho nas nossas amizades. Não tenho o direito de colocar minha mãe contra a parede e obrigá-la a se afastar de vez da Nicole. Mesmo achando a energia dessa amiga meio baixa. Minha mãe ficou feliz que a inveja atingiu apenas o colar. Que nem era joia, tá? Em vez de atingir as nossas vidas, como vemos em tantos relatos. Então é isso, beijos Ana, Matheus e Assombrados, fulaninha. Um beijo pra você, muito obrigada. Falando nesse negócio de colar, se não me engano, eu lembro de uma pessoa que tava andando no shopping e tava com um colar, eram várias pedras, assim, brancas. Era um colar bem bonitão. Algumas pedras eram os Swarovski, sabe? Uns cristais Swarovski, né? E aí, se não me engano, se não me falha a memória, uma pessoa parou ela no shopping e botou o dedo, assim, no colar, sabe? E falou assim, nossa, que colar lindo! E costumou, tipo, ai, onde você comprou, não sei o que lá, que colar lindo e botou a mão, assim, ainda. Ela falou, ai, foi em tal lugar, não sei o que, e tal. Nossa, muito lindo, parabéns, obrigada. Pois ela andou mais um pouco ali no shopping e, de repente, do nada, fez assim, ó. Foi bola, cristal, pra tudo quanto é lado. Estourou aqui, ó, saiu no meio do shopping. Ela falou, caramba, caramba! E aí, ficou isso. Ela falou, gente, será? Foi a mulher elogiar o colar, pôr o dedo, o colar estourou.